Tchinko, como tá pra vocês se virarem aí? Você ou a Bianca fala coreano? Não, ninguém fala nada de coreano. A gente se vira no inglês, né? Mas a Bianca fala um pouco mais. E ela vai se virando Não é todo mundo que fala inglês aqui também O pessoal fala bem pouco, pelo menos na região que a gente tá Mas dá pra se virar, tá ligado? Dá pra se virar Tipo, tem uns lugares aqui perto Que a gente tentou sair pra comer Só que normalmente aqui nos restaurantes, pelo menos no lugar que a gente tá Não tem cardápio, não tem foto Esses negócios, então Tem lugar que a gente entra e a gente tenta comer Só que a gente não consegue se comunicar com ninguém Acaba que a gente vai pra outro lugar, tá ligado? Tu consegue pegar o desafiante? Pô, é meu objetivo, né, véi? Vamos tentar Fora por conta própria, né? Sim, ô Maurício Engraçado que também, que na solo que eu uso na Coreia Todas vezes eu caí mid E mid normalmente é a role mais disputada, véi, de todas as regiões Não sei como é na Coreia, na verdade Mas, tipo, do Brasil é a role que tem mais Mais tem player, tá ligado? E todos os jogos que eu botei mid em primeiro aqui eu caí mid Não sei se foi sorte ou não, mas Depois que fez a MD10 caiu que ela Então, a gente recebe uma conta da Riot que já vem um MMR bom Então, independente se a gente ficar 0-10 ou 10-0, a gente vai cair platina 1, tá ligado? Vai pra um show de K-pop? Pô, tava querendo, véi Não sei se vai rolar Pô, de uma banda, de um grupo famoso Mas eu tava querendo, já tô na Coreia, né, véi? Tem que ir num show de K-pop Tu falou alguma coisa? Aquele que você viu ontem, ele é de hip-hop Hip-hop? Mas tem uns K-pop? Ou só full hip-hop? K-hip-hop K-hip-hop Tinha que tu sentiu jet lag, mano? Nada, porque meu horário já era zoado no BR Porque eu tava de férias Então, quando eu vim pra cá Meio que tava normal o meu horário Tá que teve um avião pra dar uma bugada Mas não senti nenhum problema em horário, não, véi Foi bem tranquilo acostumar, véi Já tô com o horário normal daqui Bianca também ganhou conta da Wright já, véi Ela já fez mais string que eu Já fez umas duas stringzinhas, já Tô contra um... Renek Vamos ficar quanto tempo aí? A gente vai ficar até dia 8, mano 24 horas de avião? Foi quase isso, véi A gente pegou um voo de 14 horas Primeiro pra Doha Depois a gente pegou conexão de 2 horas Depois mais uma viagem de 9 Quase 24 horas O que eles tão falando? Boa pergunta Se alguém souber coreano aí, me conta, véi Jurava que tu ia jogar em lan house Tipo, como foi o Klaus? Tu comprou, alugou o PC? Não A gente conversou com o cara aqui da Coreia E ele arrumou meio que o bootcamp todo pra gente Tá ligado? Lugar que a gente ia ficar Computador, mesa Tudo certinho, tá ligado? Tinha essas duas opções Ou a gente ficava no hotel E ia pro PC bem Que são as lan houses daqui Ou essa opção De ficar no apartamento Tá ligado? E eu achava que ia ser maior trampo E ficar aí no lan house toda hora E etc Então foi muito bom isso daqui Que a gente conseguiu Bom, agora bora jogar, né, véi? O cara pegou um Renek mid counter E nego aqui Pelo menos que eu percebi Nas falas que eu joguei Nego é muito esperto em questão de No geral eles são espertos Mas até em questão de pique, tá ligado? Esse jogo, por exemplo Peguei Kiana Blind O cara pegou um Renek O cara do meu time pegou cards O cara pegou uma Evelyn, tá ligado? Não é que os caras só pegam um pique, foda-se Nego é muito esperto até nisso, né? Isso já faz uma diferença do caralho pro game, véi Pra você aprender e tudo mais Olha isso O cara pingou Mia Da minha lane, tá ligado? Acho que foi o Jungle Não sei quem pingou agora Mas tipo, essas pequenas coisas Fazem muita diferença Chegou a jogar de área aí Lembro de ter visto o Moe O Yasuo Comentando que o pessoal da KR Gosta de jogar com e contra a área Por enquanto não cai Ah não, eu caí contra uma área já, véi Mas tem muito mono champion aqui, véi Em 10 jogos, sei lá Eu caí com 4 Mono Leblanc 5 Mono Lee Sin 2 Mono Yasuo Tem muito mono champion, véi Pelo menos aqui no Diamond Que eu tô caindo contra Diamond 1 e Diamond 2 Que isso? O cara desbugou Sem som fica muito estranho Como assim sem som, véi? Ah, não tá saindo som? Watch Era pra tá saindo som do jogo, pô Em música Acho que não tá saindo nem um nem outro, né? Como que tá aí o som pra vocês, guys? Nada de som Sem som Porra, véi Achava que vocês estavam escutando os caras falando coreano aqui, véi Pera aí que eu Eu arrumo daqui a pouco, guys Era pra tá com som Com musiquinha e pá Mas Já arrumo Ah, não morreu, véi Pera aí Pera aí, deixa eu ver se eu consigo arrumar o som Pera, começou a sair som? Começou a sair som? Eu dei uma aumentada brusca agora, véi Vamos ver Bom, deixa eu te concentrar aqui, véi Que isso? Mequendo, andando Só no Moonwalk Que isso? Por que que tá bugando assim, véi? Agora sim, tem áudio? Mequ, mequ Meu time tá acabando com o jogo, tô precisando nem fazer nada Ah, Evan vai aparecer aqui, véi Que filha da mãe Que porra de música é essa, véi? É propaganda, mano Pelo que entendi, o pessoal ir da Suene bem rápido Eles vêem que não vale a pena ir da Suene, sim É que o pessoal não é brasileiro, eles desistem muito rápido, véi Tipo, muitos jogos que eu já joguei, os caras chegam a 15 minutos e começam a spamar FF, véi E normalmente 4 pessoas ou 3 pessoas aceitam Então a grande maioria só desiste do jogo mesmo, véi Eles não gostam de perder tempo, véi E aí Prec Henri Fim 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 E esse bagulho da FFX 15, tipo, eu acho muito bom, porque você não perde tempo, porque normalmente é um jogo que, se você for voltar no jogo, vai durar tipo 50, 40 minutos, então é tempo pra caramba, então, você começa outro jogo rápido e já acaba com a sofrência logo, eu achei isso bom, velho. E aqui é até que os jogos não tão tão fáceis de achar, tá ligado, não é tão rápido, tá demando tipo 1 minuto, 1 minuto e meio, isso que eu tô no Diamond ainda. Mano, os caras não parem de falar no chat, esse jogo aqui o pessoal tá falando bastante até. Cara, esse bagulho da Morgana, não tem como botar a linguagem do jogo em português, velho, impossível. Já tentei de todas as maneiras possíveis, não é igual. Ah, nem fudendo. Ai, 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 ai. Tô vivo. Mano, eu pretendo pegar a Challenger com muitos pontos aqui, velho. Pegar a Challenger é o mínimo, velho. Claro que dá pra só procurar como mudar, cara. Claro que não tem como botar, velho. Já testei aqui, tô falando pra vocês, velho. E vocês são insistentes, velho, porque eu já falei no Twitter, já falei aqui se não. Não, tem como sim. Não, é só mudar na pasta. Não, é só mudar na prioridade do programa pra abrir. Mas não, não tem como. Não tem como. Vou me acostumar aqui e é isso. Não, não tem como. Não, não, tem como. Transcrição e Legendas Pedro Negri